É Natal, amigos! Eu queria aproveitar e desejar um Feliz Natal pra todo mundo, que o Natal de vocês esteja sendo especial demais. Mas demais mesmo, aproveita, gente. Aproveita que é uma data muito, muito especial. E é o seguinte, né? Temos essas cartas novas aí, os Coringas de Inverno, do Inverno. E são umas cartas aí em referência ao Natal, né? Porque é inverno no Hemisfério Norte, é nessa temporada de Natal. Então é por isso que a Dona Ney solta esse evento aí de cartinhas de inverno. E bom, queremos o Pelé 96. Já temos aqui até o Messi 90, mas não. Eu vou pegar aqui essa jogadora 87. Vai ser ela mesmo. Pra deixar todo mundo aqui na frente livre, pra vir o nosso Pelé. Uh, rapaz! Fernando Torres mascarado e é de inverno, tá? E tem o Gabriel Milito. Eu não testei esse Gabriel Milito ainda não, tá? Segurando uma espada, mano. Que isso? Ele tem aqui a testada firme. Cara, como é cartinha especial de Natal, vamos entrar no clima. Então o Fernando Torres é o primeiro que apareceu aqui, o Fernando Torres mascarado. Ó, já veio o Rivaldo. Já testei ele, né? Tem um Grealish da Euro. Ramp, Dias, que é brabo. Esse Dias é enjoado. Eu vou pegar o Rivaldinho. E na direita, simplesmente, como de gol? Pô, eu queria o Pelé 96, mano. E ainda quero aquele... Uh, mais uma de... Pera, para tudo. Para tudo. Foco aqui, ó. O Ináldum especial de Natal. Cara, onde é que o Ináldum está jogando, gente? Ele está jogando na Arábia Saudita. Que safado. Não sabia não que ele tinha ido pra lá. 85, uma cartinha ok, vai. Ok, aqui ele tem um Playstyle Plus de Cabeça Fria. É, Cabeça Fria, cartinha de Inverno, tudo a ver. Temos duas cartinhas especial de Natal e agora nada aqui pra gente botar nosso ameuca. Fabian Ruiz ou o Palacios. O de Fabian. Zagueiro, então. Hum, melhorou, hein? Melhorou aqui um pouco. Rúmeus, 88, brabo. Mais um zagueiro. Van Dijk. Van Dijk tem uma cartinha especial de Natal, mas já vou escolher essa pra gente já fechar nossa zaga. Na direita vai ser o nosso grande Klaus ou o Cancelo. Cara, eu acho que eu vou de Klaus hoje. Eu sempre pego o Cancelo, mano. Vamos de Klaus. E na esquerda... Hum, Joko. Joko, tem uns Inchenko também, eu amo Joko. Eu queremos mais cartinhas especial aí de Natal, do Nier. E apareceu, tá? Venisteroy, que isso? Ele ganhou uma carta no gol? Não, essa eu não sabia mesmo. Se eu vi o Venisteroy ali nas cartinhas que saíram, ele tem dois Playstyles no gol. Que essa aí que é sua e de arremesso longo. Eu nunca tinha notado que tinha Playstyles no gol, cara. Porque eu nunca vi um goleiro com Playstyles Plus, né? Eu acho que não tem nenhum goleiro com Playstyles Plus no gol. Cara, o Venisteroy no gol, mano. Que isso, velho? Vou escolher ele, né? Especial de Natal. Cara, que doideira, mano. Será que ele já jogou no gol em alguma partida improvisada? Porque precisou? Porque o jogador foi expulso, alguma coisa do tipo? Eu não sei. Só pode. Que tinha o Giroud ali e aconteceu isso com o Giroud. E o Walker, uma vez também do City, jogou no gol e ganhou uma cartinha especial do gol. Agora eu fiquei de cara com o nosso grande Venisteroy, atacante lendário. Trippier Davis, né? Davis pra dar uma correria se precisar. O Fó... Uh, Cafu. Cafuzinho. Cafuzinho. Mais um Aico, hein? Mano, o Fó que é melhorar o meio campo. O nosso meio está fraquíssimo, Zico. Donniei me escutou, pô. Meio campo central ainda, ó. Ai, ai. Cara, dá pra tirar qualquer um... Ah, não. Olha aqui, ó. Tem que ser aqui, né? O Zico não joga de meio campo ofensivo? Joga também, pô. Joga também. Vamos assim. Mas precisa melhorar ainda mais o meu meio campo ofensivo. E nada do Pelé, né, cara? A gente tá sonhando com o Pelézinho, pô. 96 aí. Seria, pô, impressionante conseguir ele. Na moral, zarrar pra correr. Se a gente precisar de um bom reserva na velocidade lá. Então vamos. Lugar do Rivaldo, no caso. Oh, aqui foi descartável. Mas, cara. Dia de Natal com algumas cartinhas especiais. Uh... Eu vou de Mbappé. Cara, difícil. É o Cruyff. É um monstro. Esse Cruyff é um monstro. Mas esse Mbappé também é, tá? É que assim, mano. Eu sempre vou com um Cruyff, né? Esse Mbappé é a segunda vez que me aparece. Difícil, né? Se fosse o Cruyff... Se tivesse um Cruyff especial de Natal, eu pegaria. Vou pegar o Coman. Faltam três cartinhas. O Draft tá brabo, tá? Eu ainda preciso melhorar minha meiuca. Uh, Álvares. Que cartinha doida do Álvares. Joga de ponta direita também. Cara, eu precisava de um meio campo central melhor. Vai. Não vai vir. Não vai vir meio campo central melhor. A gente vai ficar com aquela jogadora e o Wijnaldum ali. Ele precisava melhorar um pouquinho o meio campo central. Mas tudo bem. Vamos... O Rivaldo não faz uma meiuca? Uma dessa? Olha. Calma lá, hein, gente. Olha. Calma lá, hein. E não é que deu certo isso aqui? E não é que deu certo... Olha isso! Cara, que draft insano. Faltou um meio campo central melhor que o Wijnaldum. Só isso. Mas a gente deu uma ajeitada linda. A gente tem um Álvares aqui também, né, cara? Pra usar aí, talvez, o lugar do nosso Joko. Ficou... É, ficou bom o negócio. Vamos pegar o treinador. Vai ser o Michel. O Michel? Para os mais íntimos. E tá aí, hein. Não conseguimos o Pelé, mas... Veio aí o Fernando Torres. Veio o Wijnaldum e também o Venisteroi. Que doideira, cara. Que doideira esse Venisteroi, mano. Na moral. Vamos ver o time dele aí. Kaká, Cruyff, hein. Neymar também. Tá bom, hein. Tá bom. Cara, eu não gosto quando eu pego o estádio que tem um sol assim, mano. Me atrapalha pra jogar no modo online. Sem zoeiro. O cara é bom, hein. Já deu pra ver o que ele jogou aqui, mano. Que ele é bom. Ui, Venisteroi. Que susto, mano. Ai, tomamos. Nossa. Deu pra ver que a gente ia tomar o gol. A bola procurou o Wijnaldum e... Pum. Pra zero. Perder logo no dia de Natal é triste, né? Vamos tentar virar isso aqui. Mano! Qual é, Wijnaldum? Ah, vamos tomar, né? O Neymar alisa pra caramba aqui, ó. Olha isso. Cara, tira a bola daí, velho. Mano, o Ney tá jogando muito. Ele é imparável, tá? Olha isso, mano. Ele é simplesmente imparável, o Neymar. Foi jogado. Ô, Rivaldo! Foi jogada. Zico. Não pode perder, né, gente? É gol que não pode perder, mano. Ó o Zico de fora da área. Na trave, mano. Hum, Klaus. Olha isso. Ai, mano. 2x0. E tá complicada a situação. Ó, Rivaldo. Ah! Vamos lá, escanteio. Fernando Torres não deu. Jocou. Car... Pega tudo, mano. Pelo menos um golzinho a gente já poderia ter feito, né? Olha o Cruyff. Olha o Cruyff. Ai, que safado, mano. Olha o gol que a gente tomou. Olha o gol que a gente tomou. O Van Stray falhou de forma bizonha. Não é goleiro, né, Donnie? Não faz uma cartinha pra ele no gol, então, pô. Cara, o problema é o seguinte. Ele vem forte pro ataque, mas a gente também consegue atacar. Só que a nossa bola não entra. Quando ele chega lá, ele faz o gol. Aí a diferença tá 3x0, né? Ai, já. Toda bola passa impressionante. Vai fazer, né? 4. Que beleza. Que delícia. De presentaço. De presentaço. Será que dá pra sonhar com alguma coisa ainda? Vai, Mbappé. Caramba, velho. Não tem jeito de fazer um golzinho, mano. Impressionante. Esse jogo tá manipulado. De certeza, mano. De certeza. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Porque eu chego, chego, não consigo fazer gol. Ele chega e passa gol, mano. Tudo se encaixa pro maluco. Cara, é como se eu nunca tivesse jogado UFC na minha vida. É FIFA na minha vida, cara. Impressionante. Às vezes o jogo muda de uma maneira pra você que, ó, não tá escrito. Ó, Rivaldo. Caramba, pegou. Boa jogada, hein? Agora. Finalmente um. Finalmente um. 5x1, caramba. Boa jogada. Opa. Boa. 5x2. Se tivesse mais 30 minutinhos, né? Pra gente fazer um 5x3, 5x4. Torre com liberdade pelo lado do campo. Vai, Zico. 5x3, cara. 5x3, mano. O que adianta? O time acordou no final, pô. Não é que o time acordou. A gente criou várias chances durante o jogo, né? Mas a bola só foi entrar agora no final. Infelizmente perdemos. 5x3. 5x3. Mas poderia ter sido aí um jogo com placar mais parelho. Talvez um empate, mano. Não que ele jogue mal. Joga bem pra caramba, né? Mas, cara, olha como foi parelho isso aqui. Ele deu 11 finalizações e eu dei 9. Ele teve 48% de poste de bola e eu tive 52%. Só que, mano, o Ter Stegen dele fez cada defesaça absurda, né? E o nosso Venisteroi não pegou nada, mano. Nem um milagrezinho. O melhor da partida, inclusive, foi o Fernando Torres. Que doideira. Olha a nota do Venisteroi. 4, mano. Das 11 finalizações, 7 foram no gol, tá? Ele só fez duas defesas. É muito pouco. Tem até a porcentagem de defesa dele. 29%. Ou seja, não escolha o Venisteroi goleiro quando ele aparecer pra você. Frangueraço, mano. Olha isso, cara. E aí a gente vai pegar um goleiro de verdade, que é o Ter Stegen. Das 8 finalizações certas, eu até dei mais finalizações certas que ele, né? Olha, ele deu 7 finalizações no gol. Eu dei 8 finalizações no gol. Só pra vocês terem uma ideia. Eu finalizei mais no gol que ele. Olha a taxa de porcentagem de defesa do Ter Stegen, 63%. O nosso foi 29%. O goleiro pegou aí 5 defesas. Fez 5 defesas difíceis o Ter Stegen, enquanto o nosso Venisteroi foi muito vazado. E a diferença foi o placar, né? 5x3. Dava pra sonhar com 5x5 aí, sei lá. Ou se o Venisteroi pegasse 3x3, eu acho que seria mais justo. É isso, né, mano? Feliz Natal pra todo mundo. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. E vamos pra mais. Aproveitem aí o resto do dia de vocês. Tamo junto e até mais.